Qual lugar o coração de Jesus ocupa na minha igreja doméstica? Meu nome é irmã Silvia, eu sou pequena missionária de Maria Imaculada e moro aqui em Roma na Itália. Hoje a nossa missão é de acolhermos irmãs religiosas de vários países que vêm a Roma para os estudos e que depois retornam para o seu país de origem ou para outros países para também realizar uma missão. Em nossa igreja doméstica, junto ao coração de Jesus, com o coração de Jesus, nós buscamos a vivência da unidade, da fraternidade e do acolhimento. Deixo a você, paroquiano do Santuário Coração de Jesus, meu fraterno e carinhoso abraço aqui de Roma, Itália, da Praça São Pedro.